Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero ler para vocês um artigo desse livro do Rui Castro. É um livro da Publifolha 101 Crônicas, deixa eu só ver aqui a data de publicação desse livro. Eu já adquiri esse livro há algum tempo e tenho ele aqui em casa em 2008. É o livro aqui do Rui Castro. E vou ler aqui o texto que está na página 45, intitulado Ungawa. Aí eu depois gostaria que você comentasse esse vídeo, para saber se você identifica com alguma coisa que nós estamos vivendo na nossa atualidade política aqui do Brasil. Diz o seguinte, o texto do Rui Castro. Outro dia, outro dia, para abonar uma suspeita sobre certo estilo do governo Lula, Governos anteriores do Lula. Fui consultar as obras completas de Tarzan, por John Weissmiller, no cinema. John Weissmiller é aquele primeiro Tarzan famoso que instituiu aquele grito, que todo mundo deve lembrar. Pensava ver apenas um ou dois filmes, mas acabei assistindo aos 12, feitos entre 1932 e 1948, todos lançados em DVD. Além de ter muito prazer, descobriu o que procurava, o significado da palavra Ungawa. Não se sabe de onde vem, nem a língua a que pertence. Está chovendo, pessoal, trovejando aqui em altos, tá? Maravilha! Mas era o que Tarzan dizia para a macaca Chita, para o elefante Timba e para qualquer animal da selva a quem desse uma ordem. Ungawa, sempre com exclamação, servia para tudo. De um genérico, vamos lá, macacada, até instruções específicas, como dizer ao Timba para levantar uma árvore que havia caído sobre o boi ou instruir Chita a jogar um cipó para ele. Tarzan, escalar o rochedo ou que fosse fazer um cafuné na jane. Ungawa. Em qualquer uma de suas mil e uma utilidades, a palavra Ungawa era imediatamente entendida sem que Tarzan precisasse dar inflexões diferentes à sua voz. Os bichos faziam o que lhes era exigido. E não havia dúvida quanto a isso, porque a câmera mostrava, a plateia via. Tática parecida é adotada pelo presidente Lula, diz aqui o Rui Castro, o autor desse livro. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Ele não tem uma palavra mágica como Ungawa, mas usa um discurso tão incisivo quanto. A qualquer problema que se apresente, dá uma ordem a um respectivo bicho, digo ministro, mandando promover o espetáculo do crescimento, levar a saúde perto da perfeição, eliminar o desemprego, acabar com os apagões aéreos, alfabetizar o país ou o que for. A diferença é que esses ministros ouvem a ordem e se a executam, as câmeras não mostram. Ninguém vê nada. É possível que eles não entendam o presidente. Daí que as palavras não se convertam em atos. Talvez não seja tarde para Lula adotar o Ungawa. Bom, vou falar aqui sobre o autor. Um pouquinho, né? Agora veio sol, rapidinho. Chuva, sol, chuva, sol. Coisas aqui do Nordeste. Rui Castro é escritor e colunista do jornal Folha de São Paulo. Entre seus livros estão as biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda. Todos os excelentes livros. Eu tenho praticamente todos os livros do Rui Castro, né? E os li todos. Uma história da bossa nova, que é Chega de Saudade. Uma pseudo enciclopédia de Ipanema, Ela é Carioca, também tenho aqui. O Ensaio sobre o Rio, Carnaval no Fogo, Idem. E a novela Bilac Vê Estrelas, tenho. O romance Era no Tempo do Rei, temos. E o mais novo agora, que é Os Perigos do Imperador, sobre o Dom Pedro II, também tenho já li. Comprei no Rio de Janeiro na minha viagem recente. Ele tem Prêmio Jabuti. Nessa época aqui, em 2008, ele tinha três prêmios jabuti, não sei se tem mais. Incluindo dois livros do ano. Quase toda a sua obra se passa no Rio, onde mora, e do qual é Cidadão Benemérito. Isso aqui é o Rui Castro, autor desse livro e desse texto, Ungawa. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.